Atenção você! Vou falar com você sobre o Arte Brasil. Está morando fora do Brasil e quer comprar uma obra de arte, uma coisa bonita para a sua casa, ou para você, ou para alguém que você ama? Então, vai no Arte Brasil. Por quê? Porque você vai encontrar obras originais, trabalhos fantásticos. Além de tudo, você está ajudando um artista brasileiro e também a ação social. Então, é só o win-win situation aqui. Você ganha, a ação social ganha e o artista também. Então, venha visitar o nosso site e nós temos todas as vendas garantidas e vai ser fantástico você também participar dessa comunidade. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal